E aí pessoal, Charles aqui e bem vindos a um vídeo de... Mentor of Honor Warfighter Eu não vou... Eu não sei se eu vou mostrar a campanha porque... Sei lá... Eu... Não é que eu não gostei, é porque... Tem certos erros, uns bugsinhas... Que... Sei lá... Estraga um pouco... Então eu acho que eu não vou gravar não... Mas o multiplayer... Eventualmente só tá alguns né... Vídeo de multiplayer não vai matar ninguém... Então... É isso aí... E... É o que eu vou fazer agora... Vai ser... Sabe... Na hora... Comentado foda... Eu... Não vou editar isso daqui... Porque... Sei lá... É uma vez ou outra... E tal... É só um... Putz... Reação e tal... Eu não sei... É só um jogo de... Só um jogo... Também vou comentar sobre o que eu gostei... E que eu não gostei... E tal... Durante a partida né... Eu só joguei uma vez... Então... Essa daqui vai ser a... Segunda vez... Que eu vou comentar... Bem... Você tem que... Escolher uma das classes... E tal... Cada um tem seus perks... E tal... Que esse aqui ó... É uma viagem... É uma viagem... Eu gosto dele... Porque... Sei lá... Que isso... Convocê me... Eu gosto dele... Que isso... O jogo tá... Bonitinho... Mas seriamente o... Eu... Certo... Aqui ó... Eu acho que... Aqui ó... Eu acho que... Requer mais tee toss ... Que mais team play... Que do que... Do que battlefield 3... Euof insignifico! Sempre cadeia... Por causa que você tem que, ó, sempre andar junto com o seu... Eita! Putz, cara! Você tem sempre que andar com o seu colega, porque você sempre fica em times de dois. As duas podem ir, você pode dar respawn nele, dar respawn em você e se comunicar entre si. Então, é uma coisa que ajuda bastante. Sempre é bom ficar perto do seu colega, amigo. E também uma coisa legal que tem aqui, devia ter no... Eita, what the fuck? Não prestei atenção. Não prestei atenção. É uma coisa que devia ter no Battlefield 3, mas tem aqui, VoIP, in-game. Sem o cara ter que ficar indo, servidor de Team Spreak e tal. Isso já fornece bastante... Não posso dizer. Morrem. Caralho, não. Estou aqui, eu preciso de assistência. Use o... É... Nossa, mano. Você tá me zoando, foda. Pera aí. Nossa. Ó, eu posso... Assim que ele matar, ó, tem um tempo de respawn. Se ele, por exemplo, tá aqui, ó, e tá longe do perigo, ele ainda tá no perigo, né? Puxa, morreu. Mas se ele não tivesse... Eu preciso de assistência. Tivesse com inimigos ao redor e tal, ele podia... Eu podia dar respawn nele. Assim como ele vai dar respawn, né? Agora. Tem vários modos de... De jogo, então... Não fica... Não é chato. Não fica chato, na verdade. Opa. Nossa, tinha meter bala nos caras. Opa. Vamos ver aqui. Nossa. É... Outra coisa... Nossa, meu irmão. Parece besteira. Mas... O VoIP em game ajuda bastante. Eu desliguei por causa que... Não precisa, sabe? Não é que não precisa, é por causa que atrapalha. É que o negócio que atrapalha, aí... Prefiro não usar. Nossa, cara. Eita, travada. Leg, leg, leg. Nossa. Assim onde tá o cara, ele ficou foda. Não dá pra dar... Nossa. Ele e também, o seu colega, pode curar você. Se você estiver... Se estiver com... O elevado de dano. Só aqui. Só aqui. Morri. Ah! Sniper. Ainda tem essa camerazinha lenta. Ação. É bem top duty. Pelo menos no primeiro... Em todos os modos, assim. É bem frenético. Não... Não é uma coisa chata, não. É um jogo pra você... É que nem um call duty. Você simplesmente joga pra matar a galera e é isso aí. Você não pode esperar muito... Que seja uma coisa muito louca e tal. Que nem, por exemplo... Nossa, mano! Você precisa ter um olhozinho bom, viu? Aqui, por causa que, por exemplo, um mapa desse... É fácil se esconder. É fácil você morrer como eu morri. Aqui. Ó. Não dá pra ver ninguém, mano. Aí, por isso, que nem a pau que eu vou entrar lá. Aqui. Ei! Diga aí! Diga aí! Nossa! Nossa! Caraca no cara! Melhor prevenido que a M&A, né? Então... Vamo aqui... Opa! Opa! Alguém. Peguei o atleta. O cara dá respawn em mim, agora a gente pode prosseguir. A gente precisa montar a bomba, montar a bomba, armar a bomba. Tem uma galera aqui, cara. De novo. Vou esperar ele dar respawn em mim. E isso aqui. Vamos ver. Levei. Nossa, cara. Valeu, valeu. Não. Não. A gente vai me derrubar. A gente vai atingir o ar. Está atingindo para o lugar da grinta. Precisa de escober. A gente vai atingir o ar. A gente vai até um ataque. A gente vai atingir o ar. A gente vai atingir o ar. A gente vai atingir o ar. Ya me ligo Oi que que Corre não Corre não, sai mais cara Nossa, peraí Vai 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 monta, monta, monta Eita A bomba foi desactivada! A bomba foi desactivada! Nós estamos planejando uma desculpa. Olhe no objetivo! A desculpa desculpa foi desculpa! Tem um helicóptero para atingir a luta! Aplausos para atingir! Há estevemos indo as peças para o presente! Tentos foram saídas! Permitam-se! Vamos ter que sair! Arrubar sua força! Peguem conclusão! Historia de um dosados! Coloque uma arma de deficiência! Pegue sua grilha! Estamos abrindo uma arma de deficiência! Fudeu! Vai 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 vai! Sobe, sobe, sobe! Vai! Aqui! Ah! Cadê os cara mano? Por isso que precisa de... De trabalho de time cara! Nesse... Nesse modo! Fude bastante trabalho de time! Opa! Vou botar uma granada aqui! Tem aqui! Eita! Opa! Opa! Toma! Valeu cara! Aqui! Aqui! Ó! Você apertando o E nos seus... Nos seus colegas você enche o HP também! Uma coisa que eu achei tá bem errado aqui! Uma coisa que eu achei tá bem errado aqui! Quando você tá com um attacker! Se alguém por exemplo! Consegue ativar a bomba né! Ativar... Ativar a bomba e destruir! Se você não... Não morreu no... No processo! Você vai morrer porque não... Não dá tempo de você sair! Não dá tempo de você sair no processo! Sair de perto! Ó! Não dá! O que que eu vou fazer? Ó! Esperar! Ele dá respawn em mim! Pronto! Agora sim! Eu não sei onde o cara tá! Fudeu! Vá 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 vá! Opa! Pra cima! Vamos pra cima! Não! Ei! Ei! Ó! Tava com um pouco... Tava no vermelho mano! Que diabo esse cara tá teando em que? Ha 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 ha! As partidas são... Não são rápidas não... Não são rápidas não... Não são demoradas... Esse que também é uma coisa que eu gostei... Você tá aqui antes de... Caraca que tá! Caraca que tá isso! Caraca que tá... reeevo! Da O outro maluco ali, você tá me zoando. Não, cara, que porra essa. O cara camperando, mano, aqui. Por isso, outra coisa, outro motivo de você sempre ir com a galera, é por causa que vai, senão você vai sofrer bastante esse tipo de coisa. Eu rusho por causa que é um, sei lá, eu rushei porque foi erro meu mesmo, mas não é pra fazer isso não. Pelo menos nesse tipo de mapa você tem que sempre jogar o objetivo. Ou seja, se é pra plantar a bomba, você tem que plantar a bomba, ajudar o pessoal a plantar a bomba. E não ficar enlouquecendo foda. Eu já sei que, nossa. O A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Eu atirei em mim mesmo. Vá, vá, vá. Nossa, cara. Olha isso. Onde os caras tão camperando, maluco. Vá, vá! Vá. Vá! Veja! Eles não estão errados não. Não estão jogando o objetivo. Nossa... Ah, você também pode se deitar. Ei, existem aqui. Não, vai. Olhar já. Não, sempre cuidado. Ele vai para um lado. Sempre dando cover um para o outro. O cara vai morrer. Toma, a granada mata. O inimigo UAV está ativo. Toma, tá operando aí mano, tá de brincadeira? Toma uma granada. Nossa! O que foi isso? Granada? Eu tenho que colocar o... Coisa lá. Tem que mirar o Mortal Strike lá. É isso aqui ó. Tem que mirar lá cara. A chance de... De matar... Primeiro matar um bocado. Opa! Call placement Atlas. Cadê? Fire! Toma, desgraçado. Opa! Opa! Bomba! Pegando a água. Morreu. Ei mano, esses caras não vão plantar a bomba não mano. Os caras não vão plantar a bomba não mano. Bomba galera, bomba! vetando a bomba então... Legal wow! Touchless! Assist circuito para a bomba então! Já chegava no itấu! Virem a bomba... Muitos os caras também é... o cara estava do outro lado nossa mano morreu não era outro seu amigo, seu amigo, você está voltando para a luta estamos planejando uma arma de demo, cobre-nos estamos planejando uma arma de demo, cobre-nos a arma de demo foi planejada tinha usado emEC ali a gente precisa ... defender essa bagagem o que 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 ? inbound, faça cobre Nossa, mano! Não, não dá. Nossa, vai! Não, 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 não! Descende, descende, cara! Descende! Descende, descende, maluco! Descende! Ah, mano! Perdemos! Perdemos, não! Ganhamos! Eita, pô! Nas últimas, cara! Será que a gente tinha perdido, ó? Ó, e sempre no final de cada partida Mostra a melhor dupla Que foi esses caras aí Que detonaram foda Eu... Ah, é? Um KD razoável Ah, foi uma merda Mas... Sei lá, foi legal Bem... Enfim É isso aí, pessoal Muito obrigado por assistir E... Dê joinha Favorite E se inscreva se você gostou Ou quer mais Ou outras coisas E... Muito obrigado E até a próxima Tchau! E aí, o que é isso aí? O que é isso aí? E aí, o que é isso aí?